praticamente impossibilitados de disparar devido a se tornar um local com muitos civis. Então, os alvos que temos confirmados aí na televisão são objetivos militares, onde havia armazenamento de algo que poderia ser nocivo à defesa de Israel. Então, como a gente pode acompanhar a seguir no vídeo, uma explicação sobre a área, a dinâmica de Gaza e de Israel, a proximidade para melhor compreensão. Peço, por favor, que você aumente seu áudio, porque pode ser que tenha ficado um pouco mais baixo a gravação a seguir, para que você venha acompanhar como que é o território. Beleza? Explicando de uma forma mais dinâmica sobre como funciona o aerodomo, aqui temos em volta, nesse X aqui, seria aqui dentro dessa linha, seria Gaza, aqui o oceano e aqui teremos Israel. Vamos passar para uma visão 2D, para que haja aí um entendimento um pouco maior. A gente vê que Gaza está muito comprimida e os foguetes normalmente são disparados aqui do centro da cidade em direção às cidades próximas aí de Israel. A gente tem Tel Aviv, que acaba sendo um pouquinho mais distante aqui, porém é um alvo, os mísseis normalmente não chegam até lá. Eles costumam cair aqui nos vilarejos, nas cidades ao redor. E a gente tem uma linha de defesa de atuação de Israel, montando um sistema do aerodome aí de defesa, que qualquer movimentação que dispare mísseis em direção a Israel, seja tanto por aqui, por esse perímetro, como por esse, obviamente pelo oceano não, esses mísseis serão abatidos pela artilharia antiaérea de Israel. Agora vamos dar uma olhada como que é a dinâmica um pouco, né, dentro das cidades ali em Gaza. A gente vai ver aqui, dá um zoom, vamos esperar carregar um pouquinho aqui, a gente vê que é muito comprimido e os ataques acabam acontecendo, o Hamas acaba disparando de cima de hospitais, dentro de escolas, utilizando as pessoas como escudo humano para que a atilharia de Israel não venha atacar e ser noticiado aí como a gente vê vítimas civis aí sendo alvos de ataque. Então a gente tem aqui a dinâmica, né, de Gaza, aqui a região da fronteira, a gente vê que existe, já não existe casa aqui. Já no lado de Israel, a gente já vê aqui como as casas são próximas, né, a gente já vê um outro contexto, né, as casas são mais bonitas, etc. Esse é o lado de Israel, mas a gente vê que não tem nem 20 quilômetros aqui de distância, né, dessa fronteira, então é muito fácil disparar esse tipo de artilharia de navio. E a gente tem também artilharia de campanha com hostizer aí disparando, apontando para dentro de Israel. Primeiramente, existe, né, quando há um ataque de Gaza com esses mísseis katusha disparados contra o território israelense, a artilharia antiaérea, ela bate com o aerodomo aí, esses projetis tentam bater no ar para que não caiam no meio das cidades israelenses. Localizado a origem de fogo de Gaza, a artilharia de campanha, ela vem e atinge os alvos, né, a gente tem uma distância muito curta, está dentro do perímetro de artilharia dos tanques israelenses aí. Então, basicamente, essa é a dinâmica que a gente tem. Existe uma blue line aqui, que é uma linha onde a gente vê até aqui escrito, ó, 1950, é uma linha onde os carros da ONU patrulham em volta de Gaza, na região do Líbano também. Existe uma patrulha, né, que justamente é para que não hajam confrontos aí entre Israel. A gente tem outra linha aqui, ó, também no Líbano aqui, mais próxima de Tel Aviv, também protegendo, né, fazendo a separação das fronteiras, tanto do lado de Gaza como do Líbano, estão protegidos tanto por defesa antiaérea como a artilharia de campanha, né. Então, essa seria a dinâmica complicada de Israel, cercada aí de, digamos, de inimigos, né. Então, por isso que é tão atuante. Espero que tenha ficado claro aí, qualquer pergunta, podem mandar aí embaixo para a gente, tá. Bom, a gente tem um videozinho bem breve aqui, esses mísseis que vêm contra as posições israelenses. A gente torce logo para que as duas partes cessem, né, como eu havia comentado no vídeo anterior, eu fui militar. Na Espanha, o meu quartel participava regularmente dessas missões na Blue Line, na linha de defesa, entre Israel e Líbano, né. Então, a gente ora muito, né, para que acabem logo os conflitos, porque as maiores vítimas são humanas, né. São pessoas que não têm nada a ver nem com o Hamas, nem com o Israel, e acabam pagando por esses ataques. Então, a gente reza muito para que isso acabe logo, e as pessoas possam retornar ao que a gente diz, normalidade naquela região. Não há reportes de mortes, né.